Boa tarde amigos da região da Campanha, bem-vindos à Primavera, a estação das flores que começou com tempo firme em todas as regiões do estado, inclusive aí na região da Campanha. Olha aí, todas as cidades tem sol aparecendo entre poucas nuvens. Em São Gabriel, hoje de tarde, a temperatura máxima pode alcançar os 27 graus com sensação de abafamento. Em Bagé, a máxima é de 25 graus. E o sol vai continuar brilhando pelos próximos dias. Olha aqui na tela a expectativa para Rosário do Sul. Amanhã, o dia é de céu claro, nada de nuvens. Começa com 13 graus de tarde, chega aos 23. No sábado, a temperatura cai um pouco. De manhã, faz frio de 5 graus por lá. E de tarde, a temperatura não passa dos 19 graus. Em Candiota, também. A sexta-feira e o sábado começam com temperaturas bem baixas. Amanhã, 9 graus. No sábado, apenas 4 graus. E de tarde, a temperatura também não sobe muito. Máxima de 17 graus no sábado. E de forma geral, a sexta-feira vai ser ensolarada em praticamente todas as cidades da campanha. Só em Dom Pedrito e em Bagé que o sol aparece entre nuvens. O dia começa com 11 graus em Caçapava do Sul. E de tarde, a máxima é de 18 graus em Pinheiro Machado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL